Olha só, em 2011 nós estivemos aqui quando surgiram os primeiros bolanes e Deus nos deu a revelação do que representavam esses buracos misteriosos que surgiam repentinamente nas praias do Mar Morto e brotavam água doce. Até hoje os geólogos não conseguem explicar essa água doce que surge, porque o Mar Morto é abastecido pelo Rio Jordão que vem de lá do norte e a água do Rio Jordão é doce, mas quando chega aqui nesse solo se torna uma água estéreo. Quer dizer que qualquer água que for despejada aqui pode ser água potável, mas ela vai se tornar uma água imprestável imediatamente. Porém, de dentro desses bolanes, a água que está surgindo não é uma água imprestável, é água doce e saudável, onde começa a brotar a vida, tanto vegetação como peixes, conforme nós vimos. Em 2011 eram centenas de bolanes, agora são mais de 15 mil bolanes e somente do lado de Israel, porque do lado de lá é a Jordânia. O Mar Morto também está recuando ali do lado da Jordânia, mas lá não surge nenhum tipo de bolane, porque a profecia diz respeito somente a Israel e ela está ligada com o templo de Jerusalém. A recuperação do Mar Morto, prevista há muito tempo no livro do profeta Ezequiel, está acontecendo. Aqui antes era uma fábrica de produtos de beleza, a Ava, que significa amor, mas a fábrica inclusive teve que sair daqui, porque os bolanes tornaram esse local inapropriado para qualquer tipo de atividade. E se olharmos lá embaixo, olha lá, dá para ver muitos outros buracos, muitos bolanes e dentro deles água, água, água que está brotando e não é água salgada. Ninguém explica isso, nem os geólogos de Israel estão conseguindo explicar esse fenômeno, mas a palavra de Deus explica o que isso quer dizer, que a terra está sendo preparada para a volta iminente do Senhor Jesus. De 2011 para agora, a quantidade de bolanes foi multiplicada exponencialmente, um número incalculável. O governo de Israel, que a princípio pensava em entulhar os buracos que surgiam, desistiu, porque a quantidade de bolanes que surge é muito maior do que a capacidade que eles têm de trazer máquinas e entupir os buracos. Então, esse é um problema para o governo de Israel, mas que para nós é a indicação do cumprimento da profecia do profeta Ezequiel. A terra está sendo preparada para a volta de Jesus. É muito bom, cada ano que a gente vem aqui para Israel, acompanhar a evolução e o crescimento, a realização dessa profecia. A cada ano que passa, eu posso garantir a você, Jesus está mais perto. Então é melhor você pensar bem antes de desviar, pensar bem antes de desistir e pensar bem em continuar no mundo antes que Jesus Cristo volte. Eu acho melhor você voltar para Ele. Jesus está retornando e nós precisamos nos preparar. Jesus disse, eu virei numa hora em que ninguém espera. A humanidade hoje está muito distraída. Porém, isso aqui é um sinal, isso aqui é um aviso. Quem quiser ouvir, Jesus dizia que ouça. Então, escute, Jesus está voltando, prepare a tua vida, se prepare para te encontrares com o Grande Rei. Amém? Deus abençoe. Amém.